Aproveitem e não deixem para o final para dançar, vamos lá! Destrói a sua vida, nos olhos sem paixão, não esquece que hoje quem sofre o coração, já não é como a outra hora, o que está a conhecer, não todos sem juízo, sem saber, mas é porque o divórcio está na roda, e se trocar é gostada, é um jogo que troca-troca, noite e dia sem parar, O divórcio está na roda, já ninguém sabe o que é, dentro do marido e marido do mulher, o divórcio está na roda, e se trocar é gostada, é um jogo que troca-troca, noite e dia sem parar, O divórcio está na roda, que ninguém sabe o que é, dentro do marido e marido do mulher. O amor que me durei Já não existe hoje em dia Só se faz um morgueiro E o resto é fantasia Só por um calço que tem aí Tanta gente fica louca Até troca um parceiro Com quem troca de roupa O divórcio está na moda Isto agora é o que está lá É um jogo de troca, troca Doite e dia sem parar O divórcio está na moda Já ninguém sabe o que é Com quem troca de marido E marido de mulher O divórcio está na moda Isto agora é o que está lá É um jogo de troca, troca Vocês que não veem Doite e dia sem parar O divórcio está na moda Já ninguém sabe o que é Com quem troca de marido O divórcio está na moda O divórcio está na moda O divórcio está na moda Só quem está com a ideia de se divorciar é que vai cantar A ver se há muita gente com ele é de divorciar O divórcio está na porta Diz-me Olha que já vai haver uns divórcios Vai haver mais divórcios de casamentos Vá lá, toda a gente Aquele senhor está com ele, vá lá O divórcio está na porta Diz-me É o jogo Noite e dia sem parar Mais uma vez O divórcio está na porta Já ninguém sabe comer Mulher troca de marido e marido de mulher O divórcio está na porta Diz-me Agora ele está a dar É o jogo O divórcio está na porta Noite e dia sem parar O divórcio está na porta Já ninguém sabe comer Mulher troca de marido e marido de mulher Obrigado! Obrigado.